Bom dia a todos. Peço que os colegas sentem-se para darmos início aos nossos debates, sem invadirmos muito o horário de almoço. E é uma grande honra presidir uma mesa de tanta qualidade aqui no Fórum de Lisboa, principalmente com uma plateia também de muita qualidade, queria agradecer em especial aqui a presença do ministro Joaquim Levy, meio prestigiar, doutor Felipe Salto, secretário, presidente do CARF, querido amigo doutor Higino, todos os colegas, professores, alunos, juízes, ministros. E sem mais demoras, vamos iniciar essa mesa que trata sobre as reformas tributárias, sobre renda e consumo, focado, claro, especificamente no caso brasileiro, mas o mundo inteiro discute mudanças na tributação, principalmente em torno daquilo que o keynote speech de Thomas Friedman inaugurou hoje de manhã, sobre as mudanças profundas e rápidas que nós estamos vivenciando. A economia digital tem modificado a economia de forma muito significativa e tem gerado muitas apreensões para os fiscos, para os contribuintes, para a academia. E todos, né, para o Zocatarino, estão em uma busca de modificações, de reformas. No Brasil, nós aprovamos, para o Zocatarino, o senhor sabe bem, uma reforma tributária sobre o consumo que simplesmente é a maior emenda constitucional que nós já aprovamos em números de dispositivos. E o nosso sistema constitucional tributário, que já era extenso, simplesmente cresceu 50%, o número de termos colocados, e tudo isso levam a novas questões. E não é à toa que a nossa reforma tributária, inclusive, prevê novas competências judicionais, porque o papel do judiciário é muito acentuado. Felizmente, no Brasil, temos um judiciário muito efetivo, independente, e que tem papel fundamental também nesse equilíbrio. Por isso, eu gostaria já de passar a palavra ao ministro Luiz Alberto, o Geo de Faria, que além de ministro, é um grande professor da advogado, IDP, colega, para tratar especificamente, professor, eu queria fazer essa pequena provocação sobre o novo papel do STJ nessa reforma tributária, essas novas competências que o poder constituinte derivado teve a cautela de atribuir ao STJ, já tentando pacificar um pouco mais os conflitos, seja os conflitos federativos, mas vamos ter grandes desafios aí, porque o IBS-CBS, com dispositivos semelhantes, serão decididos não só pelos seis TRFs, mas por 27 tribunais de justiça, e terão como fiel garantidor, não só o Supremo Tribunal Federal, mas o Superior Tribunal de Justiça. Professor Gurgel, com a palavra. Agora sim, desejar o meu bom dia a todas e todos. Vou pedir licença, que o reloginho já comece a contar, então a gente tem que ficar atento ali ao relógio. A gente atravessa o Atlântico para falar dez minutos, então, com isso, a gente tem que ser rápido. Não dá para ligar o modo 2.0, que os jovens gostam, o modo de velocidade, então, a gente vai ter que ficar atento a isso. Então, vou pedir todos na mesa, simples, cumprimentados na pessoa do nosso moderador, o professor Luciano Fuch, a quem eu agradeço. No nome do IDP e também da FGV e todas as instituições, da Universidade de Lisboa, o convite para aqui estar. Bem, o tema que já foi anunciado pelo nosso moderador, a reforma tributária, e eu pretendo falar um pouco sobre os reflexos dessa reforma tributária no âmbito da competência jurisdicional. Só que, antes disso, eu gosto sempre de dizer qual vai ser o íter, qual vai ser o caminho que eu pretendo, no caso, usar. E eu, quando estava bolando essa minha exposição, eu me lembrei de uma fala do nosso querido ministro Barroso, que além de ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do CNJ, todos nós sabemos que é um exímio e orador, e essa fala foi em Madri, no mês passado. Eu estava lá no evento, na Universidade Complutense, no evento da OAB, sobre segurança jurídica e tributação, e o ministro Barroso, que fez a palestra de abertura, ele começou dizendo assim, que quem já foi para a palestra dele sabe esse estilo dele. Vou dividir a minha fala em três partes. O ministro Marcelo Navarro, que é meu amigo e irmão, que é muito e riquieto, pegou e colocou no chat GPT. Chat GPT, faça uma palestra do ministro Barroso sobre segurança jurídica e tributação. Em 30 segundos, o chat GPT começou. Vou dividir a minha palestra em três partes. Foi, isso é prova e é verdade. Se quiserem testar, podem testar. Para vocês não pensarem que eu pedi para o chat GPT fazer minha palestra, eu vou dividir em duas partes. A minha primeira parte vai ser trazendo alguns aspectos gerais da nossa reforma tributária e a parte final, sim, aí falando sobre as questões do STJ, as questões juridicionais sobre, especificamente, a nossa reforma tributária. Primeira coisa que eu gostaria de dizer. A expressão é antiga. Um professor, sei da plateia como é seleta, um professor, no caso, por demais lido, o professor Alfredo Augusto Becker, a expressão manicômio tributário. Quem quiser, no caso, discordar, e estamos, graças a Deus, em democracias, que todos podemos, no caso, discordar, mas nós vivemos no modelo atual, um manicômio tributário. Nós temos, na verdade, uma dificuldade, uma complexidade para entender o nosso sistema tributário, especialmente no âmbito da tributação do consumo. Ah, tem uma lei geral do ISS. Cada município tem a sua lei, lógico, seguindo daquelas leis, 5.500 legislações no mínimo. Nós temos o ICMS, 27 legislações. PIS e COFINS ganharam, porque só são duas leis, mas que, se brincar, dá quase o trabalho, na realidade, dessas outras milhares de legislações. Porque tamanha a controvérsia, a litigância que chega a respeito dessas duas contribuições. Então, diante dessa realidade, o que fazer? A reforma tributária. Uma reforma que vem, e aqui vou falar especificamente do que já está no papel, não só via emenda, mas através de dois projetos de lei que foram encaminhados para o Congresso, falar da tributação do consumo. Há também no painel a previsão da renda, mas é ainda uma coisa que está sendo, no caso, gestada. Para dar um exemplo desse nosso, nessa nossa grande litigância. Dois exemplos recentes, tratando desses tributos que atualmente cuidam do consumo. Primeiro, o ISS. Vejam, não, vamos tentar resolver o problema da tributação do ISS, o imposto sobre o consumo, tem que ir para o destino. Vamos, então, pegar os planos de saúde, só a título de exemplo, e vamos pegar, no caso, também, os cartões de crédito e tributar o destino. Lei complementar 157, 2016. E as entidades ficaram empolvorosas. Como é que a CNSEG, minha querida Glaucia, entrou também e estava lá como uma das, no caso, no polo ativo, ficaram empolvorosas. Porque como é que eu vou cumprir obrigações acessórias de 5.500 legislações? Como é que eu vou dar cumprimento a essa situação do ISS? Houve a liminar do ministro Alexandre Moraes, todos sabem disso, e, na sequência, tentou-se corrigir através de uma lei que veio em 2020, a lei complementar a 157, veio a 175, mas o ministro Alexandre Moraes entendeu que ali não era suficiente para garantir a segurança jurídica. A questão do tomador de serviço não estava clara, e mesmo tendo um comitê gestor de obrigações acessórias, enfim, declarou inconstitucionalidade. Mas a ideia era boa. A ideia era realmente boa. Segundo, só para falar dos outros tributos sobre consumo, pega uma questão que envolve logo três. ICMS, substituição tributária, na base de cálculo do PIS e da COFINS, tese filhote da tese mãe, da tese do século, eu fui o relator em dezembro, agora, no caso do ano passado, o ICMS ST não pode estar incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja, três tributos sendo ali debatidos a respeito exatamente da questão do consumo, qual é o valor que precisa. O professor Vambia está mesmo na frente ali, eu querendo olhar o relógio. Meu querido professor, se puder ficar... Ah, pronto, olha. Obrigado, professor. Agora estou conseguindo ver. Se alguém depois conseguir uma cadeira para o meu professor Vambia, que é o professor de todos nós de processo civil, mas agora eu consegui. E agora vi que eu tenho que correr. Mais ainda. Vai entrar no modo 1.5. No 2 ainda não. Mas, enfim, vejam, até na semana passada nós modulamos, fizemos um esclarecimento, não todos os embargos de declaração, mas uma macrolitigância completa. Então, a reforma tributária, na realidade, ela precisava vir. E aí, com ideias que já foram mencionadas aqui em outros painéis, que todos conhecem bem, a não-cumulatividade, tributação no destino, porque esse é um imposto sobre consumo, não é? Por que você vai tributar na origem? Vamos aplicar a justiça fiscal, vamos colocar, no caso, no consumo, atenuação dos efeitos regressivos com a questão do cashback. Então, são algumas ideias no que diz respeito ao aspecto inicial que eu queria falar, e vou ter que já correr para o segundo, a segunda parte com relação aos reflexos no âmbito da competência jurisdicional. Vejam, foi agora, recentemente encaminhado, o PLP 108, 2024. Deixa eu ver, botei minha colinha aqui, porque esse negócio de número, eu não gosto de... Eu sei dos temas, mas o número não é comigo não. Às vezes dizem, professor, tema tal. Eu digo, rapaz, não me diga o número não, me diga o tema realmente, me diga a matéria, porque o número é coisa demais para a gente decorar. Já bastam as senhas que a gente precisa ter. Mas aí o PLP 108, 2024, instituindo o comitê gestor, tratando, além das matérias do comitê gestor, mas cuidando só do contencioso administrativo. Não se fala, inclusive há na exposição de motivos, quem quiser pode anotar o número que esse eu decorei, porque a data do aniversário da minha filha é 23, mas não é agora, não é só setembro, mas é 23. Na exposição de motivos, o item 23 fala especificamente que não se está cuidando do âmbito jurisdicional. O âmbito jurisdicional a gente precisa, na realidade, ver como nós vamos julgar o IBS. Porque com relação ao CBS, não há dúvida, continua, é uma contribuição no âmbito federal, continua, no caso, sendo analisada pela Justiça Federal, e, eventualmente, chegar ao STJ ou ao Supremo, se a matéria for porcional, ou infra, e aí todos nós sabemos. Mas como nós vamos demandar com relação ao IBS? O comitê gestor não é substituto tributário. Vão colocar que estados nisso aí? Onde é que você vai poder demandar? Lembrando que, na realidade, o ano passado, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, com relação ao CPC, dizendo que os estados não podem, porque foi declarada a inconstitucionalidade de um dispositivo, dizendo que os estados não podem ser demandados fora das suas jurisdições. Então, mais do que trazer uma resposta, eu trago questões para que a gente possa meditar. Chegou a ser gestada, a Annelise estava por aí, não sei se ainda está, minha querida procuradora-geral da Fazenda, parece que não, na hora que eu vou sair, ela... Depois vou dizer a ela, viu? Na hora que eu vou falar, ela sai. Mas sei que tem representantes da procuradoria aí, mas há uma gestação de um grupo formados, no caso, ou integrantes do STJ, do CNJ, procuradoria da Fazenda, e também advogados. Há uma ideia disso. A gente ainda vai pensar para, no caso, se esse grupo for formado, a gente tentar, no caso, formatar uma ideia de como vai ser essa competência jurisdicional. Chegou-se a dizer que seria no âmbito da Justiça Federal, num projeto de PEC, esse projeto não foi encaminhado, mas aí também você alijaria as justiças estaduais, isso aí teria que ser devidamente analisado. A criação de uma ação direta de ilegalidade a ser julgada no Superior Tribunal de Justiça, no modelo parecido aí com a ADC, com uma legitimidade aí menor, mas são ideias ainda que a gente precisa, na realidade, pensar essa questão do âmbito da questão da competência jurisdicional. Como o meu tempo já acabou, eu queria só aqui trazer duas observações. Primeiro, quem já andou, e não é só pelo Nordeste, mas quem andou pelo Nordeste, que há muita produção de energia eólica lá, talvez já tenha se deparado com carretas enormes, que ficam praticamente tomando conta da estrada toda, levando aquelas palhetas, aquelas hélices das usinas eólicas. Eu diria que mudar o nosso sistema tributário é como se a gente estivesse levando uma carreta daquela e em cima tivesse o nosso sistema. É um sistema muito complexo. Então, muitas críticas estão sendo feitas, elas são importantes para que a gente possa aprimorar, no caso, o nosso sistema. É uma situação delicada, mas nós não podemos, no caso, esquecer. Está aqui a professora Mary Elbe, há pouco eu fui falar no evento lá, Mulheres no Tributário. Nós não podemos esquecer a frase, e aí o meu Nordeste, eu gosto sempre de lembrar, do nosso querido Ariano Suassuna, deputado Agnaldo, da sua Paraíba, do meu estado de Pernambuco, que é um paraibano pernambucano, também de todo o Nordeste, quando ele diz, e aí vale para a reforma tributária. Os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos. Eu sou um realista esperançoso, e é assim que eu penso com relação à reforma tributária, sendo realista, mas com muita esperança. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gurgel. Eu registro também aqui a presença do ministro Saldanha, do ministro Sebastião Reis, do ministro Schietti, do desembagador Flávio Jardim, aqui prestigiando essa plateia tão cheia, assuntos tão candentes. E a reforma tributária, senhores, afeta todos os temas, mais especificamente o de serviços, são mudanças significativas. E o desembargador federal Marcos Abra, da segunda região, além de desembargador, é um exímio pesquisador, professor na FGV, e traz considerações importantes, não é, desembargador, sobre o impacto no saneamento básico, um serviço tão essencial, e que o Brasil tem feito um esforço, por exemplo, a gente tem uma lei nova, uma recente, para estimular e desenvolver isso, e chegar a esse serviço a toda a população, que ainda tem uma grande parte, que ainda não é assistida por elemento tão essencial quanto água potável e tratamento de esgoto. Então, já passo as provocações aí, professor Marcos, sobre a sua pesquisa. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com a Lula. Antes de tudo, eu quero congratular a organização desse belíssimo evento, nas pessoas, pelo IDP, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, pela FGV, na pessoa Sidney Gonzalez. Cumprimento todos os integrantes da mesa, na pessoa do nosso moderador, tantos amigos e amigas aqui presentes, autoridades, sintam-se todos abraçados. Eu venho hoje aqui, muito rapidamente, apresentar uma pesquisa que nós fizemos na FGV, FGV Justiça, dentre vários assuntos da reforma tributária. Eu pincei para apresentar aqui hoje o tema do saneamento básico na reforma tributária, um direito humano fundamental, um direito que garante a dignidade da pessoa humana. A grande questão da reforma tributária em relação ao saneamento básico é que o saneamento básico, ele estava previsto originariamente dentro do rol de atividades essenciais que se beneficiavam de uma redução de alíquota. Porém, ao fim da tramitação, saindo do Senado, voltando para a Câmara e promulgada a emenda 132, essa atividade tão fundamental foi excluída do rol de alíquotas reduzidas. Todos sabem, o saneamento básico, ele faz parte do direito à saúde, isso está na Constituição, no artigo 200, inciso 4, também na lei do SUS, no artigo 3º. O saneamento, essencialmente, ele é composto de água potável, abastecimento, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Portanto, é extremamente importante que se permita a universalização do serviço da atividade de saneamento básico. E é importante destacar que a renda das famílias com acesso ao saneamento básico é cinco vezes maior do que as famílias sem acesso ao saneamento básico. Portanto, é uma questão de justiça social. A carga tributária hoje, na atividade, ela é, no regime não cumulativo, de 9,25%, e no regime cumulativo é de 3,65%. Acontece que haverá, inequivocamente, um reflexo para a população, haverá dois reflexos. Um para a população de baixa renda, que terá um aumento da tarifa pelo repasse do custo do aumento da carga fiscal, e para as empresas que investem na área de saneamento, o investimento vai ficar mais caro, a prestação desse serviço vai ficar mais cara. E a nossa proposta, e aqui ninguém é contra a reforma tributária, todas as falas aqui, se dirigem ao aperfeiçoamento, esperando que, na regulamentação, haja uma consideração especial, especificamente, em relação ao saneamento, para que este volte, de alguma maneira, a ter um benefício fiscal, não um benefício fiscal com uma conotação negativa no sentido de beneficiar racionistas, etc. É um benefício para beneficiar a população de baixa renda, para beneficiar as empresas que prestam esse serviço, essa atividade, e que precisam investir, e, com a reforma tributária, com a incidência do IBS e da CBS, o custo fiscal vai aumentar. Hoje, não incide ISS nessa atividade. Há benefícios de ICMS na aquisição de insumos. Quanto a PIS e COFINS, saneamento faz parte do regime especial de incentivos, mas isso tudo vai cair por terra a partir da entrada em vigor do IBS e da CBS, porque, como eu disse no início, a previsão da redução de 60% de alíquota para essa atividade, ao final da tramitação da PEC, na emenda 132, foi excluída do rol de benefícios fiscais. Qual é a proposta, então, desse estudo? Primeiro, identificamos, e esse é um lado positivo do que consta hoje no PLP 68, a criação do cashback para consumidores de baixa renda. Isso já é alguma coisa, não é o ideal, mas já é alguma coisa. Porém, para as empresas que prestam serviços de saneamento, que investem em infraestrutura de saneamento, vai ficar mais caro e não há, por enquanto, nenhuma alternativa. Qual é a alternativa que nós pensamos? A alternativa é considerar, até porque já está na Constituição Federal, considerar o saneamento como um desdobramento da saúde e todas as atividades relacionadas à saúde, que está na emenda 132, está na Constituição, como uma das atividades que contém a redução de alíquota de 60%. Portanto, a nossa ideia é que o legislador que está a regulamentar a reforma tributária, de alguma maneira, ele inclua a atividade de saneamento, um direito fundamental, dignidade da pessoa humana, dentro dessa perspectiva. Aqui nós apresentamos um estudo onde, hoje, com a reforma, sem essa redução de alíquota, nós teremos uma carga fiscal de 28,5%. Mas, com a redução de alíquota, nós teremos, então, uma carga fiscal caindo para 11%. Então, de alguma maneira, há uma redução, há um alívio para as empresas, para o consumidor. Apresento aqui, muito rapidamente, o impacto da reforma tributária, com e sem a redução de alíquota para o consumidor de baixa renda e para as empresas. Como eu disse agora há pouco, já está na regulamentação a previsão do cashback para famílias de baixa renda. O cashback é uma técnica de justiça fiscal, é uma política social para o desenvolvimento econômico, objetivando reduzir a regressividade e, em especial, para a universalização do serviço de saneamento básico. Nós aqui apresentamos a experiência internacional sobre esse tema do cashback, do cashback em saneamento em outros países. Não vou ler o que está na apresentação, mas aqui no totem, exatamente aqui atrás, no nosso totem das pesquisas da FGV Justiça, vocês podem, clicando ali na nossa pesquisa, ter dados mais detalhados. E também apresentamos aqui, como eu disse no início, que as pessoas sem saneamento são cinco vezes mais pobres que as pessoas com saneamento. Portanto, a ideia é exatamente corrigir a desigualdade e universalizar a atividade de saneamento básico, os investimentos em saneamento básico. Hoje, nós identificamos, após pesquisas, que o investimento público com a execução das verbas destinadas tem sido muito reduzido. Há previsão no orçamento, mas não há a plena execução orçamentária. Apresentamos também simulações do impacto da reforma para as empresas, trazendo uma redução nos investimentos e, portanto, para concluir. Temos aqui um tema de justiça social. Temos um tema que envolve a dignidade da pessoa humana. Não é possível excluir da reforma tributária, excluir do rol de benefícios fiscais que a Emenda Constitucional 132 incluiu na Constituição diversas atividades aqui. Apenas para citar exemplos, já estou a concluir. Botox tem o regime de redução fiscal. Nada contra, muito pelo contrário. Minoxidil também tem. Viagra também tem redução. Mas o saneamento básico, não. Tanto nós temos que instar o legislador a, de alguma maneira, considerar o saneamento básico e toda essa atividade, de alguma maneira, dentro de um regime mais benéfico. Para o consumidor final de baixa renda, já há uma previsão do cashback. Mas, para as empresas que precisam investir nessa atividade, não há nenhum tipo de remédio. Vai ficar muito mais onerosa, mais custosa para as empresas implementarem a universalização do serviço de saneamento. Portanto, eram essas as ideias que eu queria apresentar. Eu reitero, nossas pesquisas estão no Banco de Dados de Pesquisas da FGV de Justiça. Estão aqui no Totem, exatamente aqui atrás. Convido a todos a se interessarem, darem uma olhada ali. E, novamente, agradeço muitíssimo a presença de todos aqui. A paciência de me ouvir. Devolvo a palavra ao... Obrigado. Muito obrigado, desembargador e professor Marcos Abraham. Sem dúvida, as contribuições acadêmicas da reforma tributária são muito importantes e estão sendo muito ouvidas pelo Congresso Nacional, não é, deputado Aguinaldo? O Congresso, é preciso dizer, professor Catarino, o Congresso Nacional abriu, mesmo antes da proposta de regulamentação pelo Poder Executivo, abriu audiências públicas significativas, tem ouvido a academia, representantes dos contribuintes, representantes, enfim, dos estados, dos municípios. E é sobre isso que eu convido o doutor Luiz Gustavo Bichara, caro amigo, procurador, tributário do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, e que traz muitas contribuições, não só o Conselho Federal, mas o doutor Bichara, em particular, para o aprimoramento dos projetos que estão em discussão no Congresso Nacional. Então, já passo a palavra ao doutor Bichara para as suas considerações. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos. Saudar os colegas de mesa, aqui, ministro Gurgel, professor Catarina, professor Marcos Abraã, meu professor, desmagador do meu tribunal, minha companheira Glaucio, tantas batalhas, deputado Aguinaldo, cujos ouvidos tanto aluguei no trâmite da PEC 45. Saudar os presentes todos, tantos amigos e amigas, saudar o ministro Saldanha, ministro Benjamin Zingler, ministro Chietti, desmagadora Carmen Silva, todos os presentes. Agradecer muito o convite do IDP na pessoa do ministro Marmente e do FGV na pessoa do meu querido amigo Sidney Gonzalez. Dizer que, ao contrário do ministro Gurgel, eu me impus um desafio que é de falar em oito temas em oito minutos. Então, eu quero passear muito rapidamente, evidentemente, no ritmo de narrador, de páreo de cavalo, por esses oito temas que me parecem importantes para que a gente possa minimamente fazer uma reflexão sobre detalhes da reforma tributária. Todo mundo é a favor da reforma tributária. Isso é um truísmo. Agora, eu acho que nós não podemos ficar na superfície. Nós temos que avançar um pouco no detalhamento da reforma. Temos que sair um pouco do PowerPoint e debater o texto. Esse é o desafio que eu vou propor para nós todos aqui de maneira muito rápida. Em primeiro lugar, claro que a reforma é bem-vinda. Claro que a reforma é bem-feita. O Brasil desistiu de inventar alguma coisa nova e adotou um padrão mundial, o IVA, que funciona mais ou menos bem no mundo inteiro. Então, não há a menor dúvida que a reforma será boa, que ela vai a longo prazo simplificar o sistema, que ela vai nos beneficiar com coisas que o mundo inteiro pratica, como, por exemplo, o cálculo por fora, a cobrança no destino. Tudo isso vai reduzir a incrível litigiosidade, é um tiro poderoso na questão da sonegação dos benefícios fiscais. Tudo isso está ótimo. Agora, há problemas que a gente precisa discutir. O rumo é muito bom, mas nós não podemos ir no piloto automático por causa disso. Então, a primeira coisa que eu queria conclamar aqui aos colegas para a reflexão é sobre o seguinte, tem sido dito que essa reforma será aprovada daqui a duas semanas. Nós não podemos fazer a reforma no reflexo, tem que ser com reflexão, nós precisamos de tempo para debater essa reforma, por que essa agonia? O texto complexo, os especialistas que desenharam o texto levaram sete horas para explicá-lo, nada que demora sete horas para ser explicado pode ser simples na vida. Então, nós precisamos debater esse texto com mais calma, eu não entendo por que essa agonia. Então, esse é o primeiro ponto. e também lembro aos colegas o seguinte, esse texto foi debatido durante meses numa comissão de burocratas, que só havia mesmo da Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Os contribuintes não estavam lá presentes. Agora, imaginar que essas pessoas vão defender o contribuinte é como imaginar que haverá passeata do Peru em defesa do Natal. É claro que isso não vai acontecer. Os contribuintes precisam estar representados nisso e agora precisam ser ouvidos. O contribuinte não pode ficar nessa reforma como São Jorge em Salão de Sinuca, só olhando o que está acontecendo. Então, eu acho que nós precisamos de tempo para debater a reforma. A primeira coisa, então, que eu gostaria de conclamar aos colegas aqui é essa reflexão. E um outro problema é o seguinte, essa reforma não tem relator. São sete deputados federais, todos de grande categoria, isso é verdade, ministro Saldanha, mas não tem relator. Como na PEC 45, nós tínhamos deputado Aguinaldo, nós íamos lá conversar com ele, dia sim ou também, conversar, ouvia sim, ouvia não. Essa reforma não tem relator. Tem um trabalho com sete deputados, potencial grande para ficar igual amendoim em churrascaria, que todo mundo mete a mão. Quer dizer, então, é uma preocupação, nós precisamos de tempo para debater essa reforma, e agora, já falando em tempo, agora que eu vou entrar nos meus oito temas, essas eram só considerações iniciais. em primeiro lugar, é o seguinte, a sociedade está indo um pouco engabelada na tese que não haverá aumento de carga. Eu quero dizer, com toda franqueza, o seguinte, isso é uma lenda. O que há é uma previsão de neutralidade no momento da virada do modelo, a chamada alíquota de referência. Depois disso, não existe nenhuma alíquota, fica todo mundo discutindo, ah, vai ser 26 e meio, vai ser 27, não vai, gente. São três alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal. Então, é alíquota independente de onde você estiver. alíquota no Rio Grande do Norte vai ser uma, na Paribas vai ser outra, no Rio Grande do Norte vai ser outra. Claro que não vai variar muito, porque a alíquota modal vai ser válida para todas as operações, salvo aquelas excepcionadas. Mas vai haver alguma variação. Então, essa discussão é um pouco até infantil. Qual é a alíquota? Ninguém sabe. E a transição? A transição vai ser longa. A transição vai durar 10 anos. Agora, ela é longa e ela é assimétrica. A transição para os tributos municipais e estaduais, para o IBS, vai durar sete anos. Ah, e a da União? Farinha Pouca é meu pirão primeiro. A da União é imediata. Vira em 2026. E aí é que haverá um aumento muito importante de carga tributária, especialmente para o setor de serviço. Imagine um setor de serviço médio, por exemplo, uma lavanderia, não de dinheiro, de roupa, 3,65% e paga hoje tributo sobre o consumo federal. Vai para 12. Ah, 12 não cumulativo. Mas qual é o insumo que ele tem? Não tem praticamente insumo. Folha não dará crédito. Então, haverá sim um aumento brutal de carga naquele momento. A pergunta que eu faço é, por que não uma transição simétrica? Essa não é reforma simplificadora? Por que a transição não é igual para os tributos federais, estaduais e municipais? Isso ficou muito ruim para o contribuinte. Um outro dado importante, o segundo ponto que eu aludiria, é o seguinte. Nós estamos ouvindo, como um bolero de Ravel, a tese da simplificação. Tudo bem, a reforma vai simplificar mesmo, mas não vai ser como todo mundo está imaginando. nós vamos ter uma alíquota lá somada de 26, nós vamos jogar na nota fiscal e vamos faturar a serviço da mercadoria. Só que já existia tributos sobre o consumo antes negociados. Esses tributos estavam imputados no preço daquela mercadoria-serviço. Então, o que se vai ter que fazer agora é debater a transição. Saúde do ministro Mauro Campion, que nos dá a honra de sua presença. Uma alegria tê-lo aqui. Aquele nosso debate lá em Madrid foi animado também, não é, ministro? Então, esse ponto da transição, ele não terá essa simplicidade toda. Porque, claro, os contribuintes que vão querer cobrar o tributo novo vão querer empurrar a alíquota cheia na nota fiscal. E os contratantes vão dizer, não, mas você já tinha tributo sobre consumo aí dentro. Eu topo de pagar a diferença. Então, se for cumulativo, é fácil, é 3,65. Se for não cumulativo, é 9,25 menos o crédito. Então, assim, não tem essa simplicidade toda na transição. E um outro ponto também, acho importante a gente tocar, claro que eu não vou conseguir falar nos oito, é a questão do imposto seletivo. Então, o imposto seletivo, os colegas sabem, no mundo inteiro é praticado como aquele imposto do pecado, que tende a agravar operações socialmente indesejadas. Então, suspeitos sempre, como cigarro, bebida alcoólica, aí o mundo discute, ultraprocessado, combustível, tudo bem. Aí, no seletivo brasileiro, aparece mineração e petróleo. É o pecado jabuticaba, que só tem no Brasil. Quer dizer, o Brasil pretende tributar operação de mineração e distração de petróleo com o imposto seletivo. Agora, um detalhe, inclusive nas exportações. O ministro da Fazenda, um dia que entregou o projeto, deu uma entrevista na porta do Senado Federal, dizendo, não, o Brasil não vai tributar as exportações. Vai sim, vai sim. O ministro da Fazenda é um fidalgo, um homem inteligentíssimo, tudo que ele diz tem começo, meio e fim. Às vezes, não nessa ordem, mas tem. Agora, o importante que eu quero dizer é, haverá sim tributação de exportação. O imposto seletivo brasileiro vai gravar petróleo e mineração. Esses são dois dos três itens mais importantes da balança comercial brasileira. Quer dizer, parece, para dizer o mínimo, para ser gentil, uma coisa esdrústula. E, com isso, a gente desmistifica a tese de que esse imposto não tem natureza recadratória. É claro que tem. Se não tivesse natureza recadratória, não se ia tributar mineração e extração de petróleo. E, com isso, eu me lembro de um outro ponto e muito importante que a gente debater a questão da não-cumulatividade. Um outro dogma que foi a todo momento repetido é o da não-cumulatividade plena. Maravilha. Isso é uma pedra de toque do sistema. Acontece que surge o PL68 com algumas previsões que começam a nos dar algum receio. Por exemplo, plano de saúde não da crédito. Um plano de saúde é uma empresa que é uma empresa B2B. Uma empresa paga para outra a operadora de plano de saúde. Por que não daria crédito? Aí dizem os teóricos da reforma, não, porque isso tem uma natureza de free benefit e, de mais a mais, o empregado pode contratar um plano individual. E essa é uma premissa descolada da realidade. Isso é uma fantasia de proporções épicas. Achar que um sujeito que trabalha em uma empresa não vai precisar de plano porque ele pode contratar lá fora, portanto, se ele pode, não tem que dar crédito. Fica parecendo, cachorro, um monte de cobra tem medo de linguiça, fica parecendo um pouco que já estão querendo puxar o tapete da não-cumulatividade. É uma preocupação. Acho que a gente tem que ficar atento. E nessa mesma linha, há um outro ponto, debatido com o deputado Aguinaldo durante o trânsito da PEC 45, que é a inexistência de sanção no caso de não-devolução dos créditos. Eu até acredito que os créditos agora serão devolvidos pelo Comitê Justo. Mas e se eles não forem? Ah, se eles não forem, tem 60 dias, tem Selic. Se passar de mais 15, depois de 75. Tá, mas a Selic não é sanção. Porque se não for pago nunca, vai ficar Selic para sempre. Só para lembrar, hoje não é pago nunca. Então, essa é uma preocupação. Acho que deveria haver uma sanção para o fisco se ele não devolver o crédito de contribuinte. Qual que é a sanção que eu proponho? É coisa simples. Por exemplo, não estou inventando nada. Poder liberatório do crédito tributário. Artigo 100, que eu já falei sobre a precatória. Se o crédito for defotado, então ele poderia ser cedido. Mais dois minutos para tentar passear rapidamente por dois pontos. Uma outra coisa grave que acho que pouca gente percebeu. Exportação de serviço. O legislador tinha duas opções. Fazer o que acontece desde há 20 anos com o Pisco Fins, que é faturou para o exterior, não tributa. Ou fazer a várzea, que é o ISS hoje, Ministro Curgel, Ministro do Campo, eu conheço bem, porque eu já discuto isso há 10 anos. Conceito de resultado foi no exterior, não foi. O que fez a lei? Adotou o critério ruim. Então, disse assim, não, tem que se verificar o resultado da exportação. Muito ruim. Nós temos um sistema que funciona bem há 20 anos. Então, me parece que o ideal é a gente reproduzir aquilo que já funciona bem e não importar o problema do ISS que vai nos levar a um litígio de sei lá mais quantos anos. O setor imobiliário também merece um tratamento diferenciado na reforma e um crédito, como se fosse um deflator, uma depreciação de 1,360 ravos. Agora, esse deflator será calculado com base em quatro formas alternativas e a lei não diz qual é a prevalente. Claro que isso vai desaguar também no judiciário. Esse acho que é um ponto que nós devemos enfrentar e tentar simplificar. E talvez, para terminar, o ponto mais assustador de todos do PL68, que é aquela previsão de que o crédito só se confirma quando o contratante tiver certeza de que o pagamento do tributo foi feito pelo seu prestador. Isso é uma coisa estarrecedora, porque se a reforma é simplificadora, ela não pode querer que o contribuinte vire fiscal do seu prestador de serviço ou de quem ele vende na mercadoria. Se o contribuinte paga a mercadoria, ele toma um crédito. Se o valor foi pago ou não, porque a gente está na etapa anterior, não é um problema dele, é um problema do fisco. Vocês imaginam uma empresa do tamanho da Petrobras vai ter que contratar um departamento só para controlar se o prestador pagou a fatura ou não. Eu sei que meu tempo está encerrado, enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Jean-Baptiste Colbert, ministro da Fazenda de Luiz XIV, dizia que a arte da tributação consiste em arrancar o máximo de penas possíveis com o menor número de assobios do ganso. Só que nós somos ganso, não temos que assoviar. Tem muito detalhe nessa reforma que a gente precisa debater e precisa evitar essa pressa. Nessa correria, esses pontos não serão discutidos e o contribuinte vai ser atropelado. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Muito obrigado, doutor Bichara. Eu registro aqui a presença também do ministro Mauro Campo, futuro Corregedor Nacional de Justiça, desembargador Elton Leme, caro amigo, e o ministro Sebastião Reis, que está ali no final, escondido quase, mas também nos prestigia com a sua presença. Professor Catarino, o senhor está vendo que há muitas polêmicas e o Brasil, acho que precisa aprender muito com a experiência da União Europeia, que reúne 27 países e também decide as questões do IVA por unanimidade. Gostaríamos muito de ouvi-lo sobre suas considerações, sobre as iniciativas de reforma aqui e do funcionamento do IVA e o que nós poderíamos aproveitar na nossa reforma tributária do consumo em particular. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom dia. Eu não tenho a eloquência dos oradores anteriores, mas é um prazer e um privilégio estar aqui convosco. Espero que se sintam em casa. Se os senhores sentirem o que eu sinto quando chego no outro lado do mar, eu chego em casa depois de 10 horas de voo. Espero que se sintam o mesmo quando chego. É verdade, é mesmo verdade. Agora, eu não sei tanto da reforma tributária quanto os senhores sabem que está ocorrendo no Brasil, mas se há alguma coisa do modelo de IVA estabelecido em Portugal e o modelo de IVA europeu, fiz parte da Comissão de Reforma, tenho continuado a acompanhar os trabalhos e, enquanto professor capiterático da Universidade de Lisboa, trabalho estas áreas da tributação. Bom, há alguns perigos que podem ser evitados, para as quais o meu contributo pode ser alertar para eles. Que perigos pode o Brasil incorrer na implementação de um modelo de IVA? São muitos, foram citados aqui alguns e alguns com muita propriedade, mas o modelo, talvez dizer-vos em primeiro lugar, o modelo europeu não é um modelo final, não é um modelo acabado. Bom, há 70 anos que tem IVA na União Europeia, está tudo estabilizado, não há nada para inventar. Não, não é verdade. O modelo é um modelo comum, mas não é um modelo perfeitamente harmonizado. Esse é um aspecto que devem reter. E como aqui temos 27 estados e os senhores têm 27 estados, é bem possível que na interpretação das normas que regem o modelo sobre o valor agregado ou acrescentado no Brasil nas suas diferentes formulações municipal, estadual e federal, possam surgir diferenças de interpretação e diferenças até nas isenções que se concedem. Isto vai gerar tensão dentro do imposto. Uma outra tensão que nós temos dentro da União Europeia é o facto de as alíquotas não serem iguais. Os Estados-membros não têm todos a mesma alíquota e os senhores provavelmente não vão ter ou vão surgir tensões para que hajam alíquotas diferenciadas, como aliás já vão ter. Essa circunstância vai determinar um outro fator de tensão dentro do imposto. Hoje, na União Europeia, o sentimento é as alíquotas do IVA em geral foram longe de mais e o imposto funcionaria melhor se as alíquotas fossem mais baixas. Porquê? Porque a propensão para a fraude diminuiria, porque voltaríamos a níveis de tributação mais baixas, mas por contrapartida teríamos que alterar também a base de incidência do imposto no sentido de a tornar mais alargada ainda, porque o imposto funciona bem se não tiver muitas alíquotas, se não tiver muitas isenções, se não tiver muitas exceções, se todos os Estados membros ou todos os Estados da Federação tiverem a mesma interpretação sobre as mesmas normas e aplicarem os regimes do mesmo jeito, o imposto funciona bem. Ele funcionará menos bem se começarem a existir, como ocorrem na União Europeia, alíquotas diferenciadas e essa diferenciação é grande, uma alíquota de 24% contra uma alíquota de 13% ou 15% no Luxemburgo, 23% em Portugal, 21% em Espanha, 21% na Alemanha, 22% em França. Então, esta diferenciação de alíquotas num a dois pontos pode não ser um problema, mas quando ela é tão larga quanto 13% na região autónoma da Madeira ou 15% na Madeira, 15% no Luxemburgo, 24% no outro país, são 10 pontos, 9 pontos percentuais e isto gera distorções no comércio interno. Trabalhar as isenções é um problema. Os senhores verão, e já está acontecendo certamente no Brasil, os setores económicos, as atividades, vão procurar uma isenção e IVA. Não percebendo muito bem como funciona a mecânica do imposto, a verdade é que vão procurar que a sua atividade, o seu produto, o seu bem, esteja isento de IVA ou tenha uma alíquota reduzida. Isso gera entropias no sistema. O sistema funciona pior com alíquotas reduzidas, com alíquotas diferenciadas, pelo menos, para diferentes tipos de produtos, porque eles vão existir comportamentos por parte dos agentes económicos que procurarão ajeitar-se à alíquota mais baixa. Só para terem uma ideia, nós temos alíquotas reduzidas para algum tipo de produtos. Nós, na União Europeia, qualquer Estado tem, mas um problema que temos é as alíquotas reduzidas não se aplicam aos mesmos bens em toda a União, há Estados que têm listas de alíquotas maiores e outros têm listas de alíquotas mais pequenas e, por outro lado, não interpretam o conteúdo das listas do mesmo jeito. Só para terem uma ideia, o que é um colchão ortopédico? O que é uma almofada ortopédica? Quer dizer, basta escrever o nome no rótulo? Qual é a entidade que vai certificar uma coisa dessas? Ah, é a Associação dos Fabricantes de Colchões. Pois, claro, então vai ser tudo ortopédico. Até uma tábua com pregos é um colchão ortopédico, porque há uma maneira que vai fazer bem alguma coisa. Portanto, este tipo de comportamentos vai existir, está existindo, eu sei que estão sendo criados regimes especiais, o imposto funciona muito bem, se ele tivesse, funcionaria tanto melhor se ele tivesse uma alíquota única, se não funcionasse com isenções, se tivesse uma ampla base tributável, mas isto não existe. A simplicidade é alguma coisa que não existe em matéria tributária e não existe por duas razões. É porque as sociedades humanas onde nós vivemos são complexas. Depois, é porque o Estado está refém de lógicas de grupos organizados e grupos de interesses que vão procurar ajeitar a tributação para os outros. Para mim, não. Tributação é uma coisa boa para o outro. Para mim, não. E, finalmente, a tributação deixou de ser moderada. E, como não é moderada, ela suscita a fraude. Faz lembrar um bocadinho e nós precisamos, nos nossos sistemas tributários, de voltar à essência das coisas. Precisamos de voltar ao basic, não é? Back to the basics, back to the simple. Faz lembrar um bocadinho as palavras de Fernando Pessoa quando disse a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a lá quando eu vim ser quem sou. Vendo hoje que o que sou é nada, tenho um sistema tributário complexo, quero ir buscar quem fui, onde ficou. nós temos que voltar a modelos tributários mais simples. E os problemas que na Europa nós temos com o imposto é que não temos um modelo final, temos um modelo que se tornou mais complexo, temos um modelo que tem alíquotas diferenciadas, os regimes de isenção alargaram-se e não estão harmonizados ao nível europeu. E, portanto, são problemas que o Brasil pode evitar com base nos muitos anos de experiência que a União tem. Agora, ainda é um imposto altamente evoluído exatamente com base na questão da não-cumulatividade. A não-cumulatividade é a pedra de toque do imposto. Se ferir a não-cumulatividade, o imposto vai cair, o Estado tem que reembolsar, o Estado vai ter que reembolsar o operador económico. Bom, terá que ter garantias, terá que ter algumas certezas, sim, mas ele terá que respirar e deixar respirar o operador económico. Por isso, a não-cumulatividade é uma pedra de toque. Outra ideia relevante é a ideia do cashback. Como as alíquotas são muito elevadas no imposto, ele torna-se regressivo para as famílias e para as pessoas de rendimento mais baixo. Isto do ponto de vista do rendimento. É proporcionalmente mais pesado para quem tem menos renda porque ele não consegue evitar o consumo, não consegue evitar o imposto. Nós conseguimos, com uma renda melhorzinha, podemos não consumir feijão e grão e está aí. E gastamos 1% da nossa renda em feijão e grão e ficamos nessa. Mas quem tem menos renda vai gastar 70, 80, 90% em feijão e grão. É uma alegoria, mas dá para ter a ideia. Como ele é mais pesado para as famílias de menores rendimentos, tem que haver mecanismos de alívio fiscal, por assim dizer. O cashback pode ser uma ideia porque hoje temos sistemas informáticos gigantescos, temos um Big Brother brutal e além disso temos uma coisa chamada CPF, número de contribuinte. É possível controlar os consumos e é possível pôr um teto porque eu posso colocar a família toda pedindo para o meu CPF porque eu sou o chefe da família, sou aquele que declara a renda e portanto todo mundo bota no meu CPF toda a despesa que tem. É possível controlar isso, mas o cashback pode ser uma boa solução. Então, na verdade, talvez o Brasil ainda possa pensar num outro aspecto. Ao passo que implementa uma reforma geral da tributação do consumo que é muito significativa. O Brasil vai adotar um sistema amplamente utilizado no mundo com as suas próprias especificidades, com a sua grandeza, com aquilo que é a complexidade do país que é o Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil não é um país para... para... para isso. É um país para a gente que sabe, não é? Não é um país simples como os senhores conhecem. Então, o modelo vai ser complexo. Não tenhamos ilusões. Agora, há uma coisa que nós temos dentro da... que a União Europeia criou, foi um código de conduta para o comportamento das empresas que os obriga e obriga o Estado também a um level playing field muito honesto, muito fair e muito baseado no controle mas num controle inteligente que é eu te dou crédito neste sentido que eu acredito que tu és sério mas tu não fores eu vou cair sobre ti de uma forma muito rápida muito violenta e muito definitiva. E o medo também guarda a vinha como sabem. O medo guarda a propriedade o medo guarda a fruta ninguém vai lá porque tem medo. Ora bom, o meu tempo acabou são 49 segundos aquilo que me resta. Há um outro aspecto que é a cooperação administrativa. Os Estados da Federação vão ter que cooperar entre eles vão ter que cooperar vão ter que trocar informações vão ter que estar disponíveis para dar e receber porque o problema de um é um problema de todos. Se não for assim o imposto cada um vai ficar naquilo que é a minha receitinha mas não podemos olhar para o nosso umbigo temos que olhar para o umbigo da coletividade dos 27 Estados Membros da União como aqui também essas circunstâncias isso prejudica o funcionamento do imposto. Bom, havia muito mais a dizer só gostaria de terminar com o pensamento de Burke Burke é um homem do século XIX já que houve aqui gente a citar coisas interessantes é que esta coisa de tributar e agradar fazer uma reforma tributária que agrada a todos não é possível isso não existe. É como se dizia no passado esse número não existe quando no Brasil ligava para um número e dizia esse número não existe do orlhão lembra? Bom, felizmente isso já não tem. agora tributar e agradar não é possível vamos ter que viver com sistemas tributários dos quais nem todos vão gostar o importante é conseguir minimizar o interesse de todos e conseguir que todos fiquem de alguma maneira satisfeitos com o sistema assim como não é não é possível tributar e agradar mas também não é possível amar e ter juízo. Muito bom professor Catarino muito obrigado por suas considerações e agora já passa a palavra a doutora Glaucio Carvalhal diretora jurídica da Confederação Nacional das Seguradoras para dar também a sua visão como representante de um segmento importante abrangido pela reforma tributária sobre os impactos e as contribuições que a gente precisa ter em consideração na avaliação legislativa por favor doutora Glaucio Boa tarde a todos e a todas eu sei que tem uma turma saindo porque vai almoçar eu entendo não tem problema eu cumprimento a mesa aqui na pessoa do ministro Gurgel sintam-se todos cumprimentados e cumprimento também as autoridades aqui presentes faço na pessoa do ministro Mauro Campebel e os demais participantes na pessoa do meu chefe Diogo de Oliveira que eu não sou boba então eu vou bater um bate-papo muito rápido com vocês eu acho que aqui eu sou a menos especializada em matéria tributária mas acompanho bem de perto os debates do setor o setor segurador em relação por proteger por proteger tudo em sociedade a vida em sociedade os riscos em sociedade hoje a gente representa mais de 6,5% do PIB brasileiro isso é um tamanho enorme financiamos mais de 26,5% da dívida pública nacional é isso mesmo os ativos garantidores das seguradoras são utilizados na compra de títulos de dívida pública isso representa mais de 2 trilhões em reservas e nós geramos mais de 500 mil empregos diretos e indiretos e aí os senhores poderiam pensar nossa mas é um mercado muito promissor só que a proteção ainda é muito pequena e quando a gente olha a quantidade de veículos segurados no Brasil esse valor é menos de 30% quando a gente olha o volume de contratação de plano de saúde esse volume é um quarto da população brasileira a gente precisa dar mais acesso quando a gente olha o volume de seguro de vida contratado de pessoas maiores de 18 anos esse valor também chega ali na casa de 17% e quando a gente olha as residências seguradas no Brasil elas chegam ali em torno de 14% quando a gente olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul eu acho que isso nossos irmãos do Rio Grande do Sul a gente lamenta muito porque a maioria ali infelizmente não tinha qualquer tipo de proteção ou seguro então situados agora no mercado de seguro o que a reforma tributária é vista pelo setor com excelentes olhos aliás nós entendemos que a reforma tributária é uma alavanca de crescimento para o mercado para esse mercado que precisa tanto crescer haja vistas esses índices que eu falei então dito isso como é que ficou situado o setor segurador na reforma tributária nós fomos considerados com exceção da saúde suplementar serviços financeiros e como tal teremos uma lei complementar para chamar de nossa com especificidades acerca do setor segurador e a saúde suplementar ficou ali também no regime específico e isso está muito alinhado com a experiência mundial porque os países que o seguro está dentro do IVA adotaram também regimes específicos é bem verdade que não é a maioria dos países em que o seguro está dentro do IVA mas onde está como é o modelo australiano ele está com um tratamento específico e isso está lá endereçado na emenda condicional 132 e depois nós tivemos o PLP 68 que foi já comentado aqui e aí eu queria só traçar muito rapidamente como é que ficou o setor segurador então base de cálculo base de cálculo é o prêmio o prêmio que também para quem não é da área é aquilo que se recebe que se paga pelo seguro então a base de cálculo ela é relacionada ao prêmio e infelizmente as receitas financeiras das seguradoras também são base de cálculo para a questão do seguro como é que ficam as deduções tudo aquilo que é pago de sinistros tudo aquilo que é provisionado no caso da previdência complementar e no caso da capitalização deduz da base de cálculo assim como também os gastos assistenciais das seguradoras de saúde Glaucio como é que fica o resseguro o resseguro a operação de resseguro com o seguro a gente acaba tendo uma neutralidade porque são duas pessoas jurídicas as duas tomam crédito então aí há uma neutralidade a alíquota ali acabou ficando zerada e um ponto também importante que eu esqueci de mencionar é que nas deduções a intermediação considerando que o mercado de seguros utiliza muito a corretagem de seguros e outras espécies de intermediação também está deduzido da base de cálculo tomada de crédito até a Bichara comentou um ponto que eu vou falar muito rapidamente no final a tomada de crédito pode ocorrer nos seguros mas ela tem exceção para capitalização previdência complementar e saúde suplementar e esse é um ponto também que nos preocupa muito em relação a essa vedação e aí quando a gente olha outros produtos que são supérfluos então bebida alcoólica fumo, tabaco e outros em que você pode ter tomada de crédito e não ter para o produto de saúde então feito esse passeio assim muito rápido que eu também vou ser aqui tentar ser britânico com o tempo a gente passa agora então para entender quais seriam os pontos de melhoria para o mercado segurador em relação a reforma tributária o que a gente entende que tem espaço de aperfeiçoamento dentro disso tudo que eu falei primeiro ponto é a receita financeira a receita financeira e aí para quem não é do meio toda seguradora tem que constituir reserva técnica para garantir os riscos e esse valor precisa ser investido isso não é uma atividade típica nós somos obrigados a fazer isso porque na legislação de regência que é o decreto lei 7366 há uma determinação expressa para ter reserva técnica e para remunerar essa reserva técnica e aí tem um outro aspecto eu não posso alienar isso então não faz não faz parte do conceito de faturamento não é um gasto típico e mais do que isso na minha opinião não é objeto da reforma tributária por quê? porque a reforma tributária vai tributar o serviço e o consumo e a receita financeira não é nada disso então esse é um pleito que nós temos a gente já evoluiu um pouco nesse entendimento pelo menos em relação aos valores de previdência e capitalização porque acaba sendo entendido como o valor da própria pessoa investido mas nós entendemos que tem que ser para tudo Supremo está debruçado nisso nós tivemos o julgamento do que a gente chama de lindiquês das seguradoras que é o RE 400 479 e nesse lindiquês das seguradoras ficou muito claro na relatoria do ministro Toffoli que não incide piscofim sobre receita financeira portanto para nós essa discussão está muito clara é óbvio não é uma repercussão geral então vai depender ainda também do desenvolvimento do entendimento mas a gente teve uma boa notícia agora na última segunda-feira a ministra Regina Helena num caso do STJ envolvendo seguradoras entendeu que o conceito de faturamento tem que ser um conceito constitucional portanto é o Supremo que tem que avaliar e não o STJ então também fazer referência a esse julgamento segundo ponto que para nós é muito importante alíquota zero em seguro rural e seguro de vida por quê? o seguro rural ele já é um seguro isento de tributos federais pelo decreto lei 7366 isso é assim desde a década de 60 não estamos inventando nada e o seguro rural é algo tão importante quando a gente olha que a área agrícola no Brasil protegida é menos cerca de 10% então como é que a gente pode ter essa questão tão importante e nós termos agora ter que pagar IBS e CBS sobre o seguro rural isso vai encarecer o produto e vai afastar uma proteção que já é muito pequena o seguro rural é tão importante que ele é subvencionado pelo poder público federal em relação ao seguro de vida o seguro de vida é um seguro muito social é ele que tira a pessoa da mazela naquele momento que você tem uma transferência direta de renda então para nós não faz sentido nenhum que o seguro de vida seja tributado poxa Glaucio mas vocês estão criando isso? não não é uma jabuticaba brasileira vários países no mundo adotam a alíquota zerada para o seguro de vida inclusive talvez seja por isso que na Austrália mais de 50% da população tem seguro de vida e no Brasil como eu falei você não chegaria a 17% quando você olha acima dos 18 anos e por fim é o ponto que já foi comentado mas eu acho que vale trazer dois novos aspectos que você disse sobre o seguro saúde que é o seguinte por que nós entendemos que tem que haver tomada de crédito na contratação de seguro coletivo de saúde primeira razão você estimula a contratação automaticamente se reduz a pressão sobre o SUS que está altamente pressionado segundo nem toda contratação ela é voluntária quando se olha convenções coletivas de trabalho você percebe que muitas empresas são obrigadas a contratar então se há uma obrigação de contratação por que não há tomada de crédito então isso é um ponto que para nós é muito importante falta 59 segundos eu estou no tempo e eu queria deixar uma mensagem final dizendo o seguinte o setor segurador vê a reforma tributária com muito bons olhos eu sei que tem alguns pontos para ajustar mas a gente entende que pode ser uma alavanca de crescimento para esse mercado que tem tanto potencial quem sabe o Brasil não muda a sua posição no ranking mundial de contratação de seguros muito obrigada pela oportunidade pela audiência de vocês Obrigado doutora Glaucio e para encerrar com chave de ouro o nosso painel vamos contar aí com um ilustre representante do Congresso Nacional mas não qualquer representante é o deputado Agnaldo foi relator já foi comentado da PEC 45 que tem uma visão bem ampla sobre a reforma tributária entende como poucos e enfim tem muitas considerações que nós gostaríamos de ouvir deputado Agnaldo sobre essa regulamentação que é tão sensível para essa reforma constitucional que é tão importante para o país Bom dia Bom dia a todos queria saudando o nosso moderador Luciano Fuc saudar a todos vocês dizer que não dá para fazer minhas considerações em 10 minutos de pronto mas eu vi todos os meus colegas de mesa e confesso que ao olhar esse auditório no início a gente fica se perguntando se nós estamos vivendo isso mesmo porque há um ano atrás era impossível se pensar numa aprovação de reforma tributária eu me lembro eu me lembro que na véspera do início da votação em 5 de julho de 2023 no dia 4 teve o aniversário de alguns parlamentares e à noite tinha muita gente e as pessoas chegavam para mim me perguntando mas vai votar mesmo amanhã e era na véspera ainda havia essa dúvida de todos então acho que esse é um caminho eu acho que nós estamos no caminho certo por uma razão muito simples a reforma tributária sobre o consumo sobre a tributação indireta ela é mais do que se promover uma reforma sobre o consumo ela é a demonstração de um país escolher tratar dos seus problemas estruturais e não dos seus problemas circunstanciais que é o que geralmente nós fazemos nós andamos o dia todo correndo atrás do dia a gente diz no popular não tem a habilidade do bichar aqui de contar exemplificar da forma que ele ilustra mas a gente começa o dia correndo atrás do jantar e no outro dia tomar conta do café e do almoço é assim a vida é nossa e eu acho que essa é uma demonstração de país com a preocupação de tratar um tema tão importante que muda de fato a vida das pessoas e por que muda primeiro que a gente tem como já foi dito aqui um sistema altamente complexo vamos entrar aqui nessas razões mas que também ele deteriorou a natureza das nossas bases tributárias então o Brasil hoje tem uma distorção de suas bases tributárias em relação por exemplo aos países similares ao nosso ao nosso país então nós tributamos muito mais o consumo o consumo no nosso país está atrelado à seguridade social por exemplo então nós temos e aí nós temos que também enfrentar um outro tema que é o próprio tamanho do Estado porque o que define aqui alguns falaram em carga tributária não há carga tributária existe é o tamanho do Estado porque o Estado vai atrás de tributar e aí às vezes ele vai da pior forma possível da mais injusta da mais regressiva da que penaliza mais então eu acho que nós eu vou adiantar aqui já correu ali o relógio rapidamente eu vou começar eu estou começando foi só a introdução como diz a Salomão escreveu assim não presumas do dia de amanhã porque não sabes o que produzirá o dia eu fiz ontem cheguei mais cedo no hotel me preparei para fazer uma apresentação chega aqui eu vou fazer tudo diferente do que eu tinha planejado então mas da mesma forma e algumas preocupações que eu vi e eu tenho também um lema de vida que eu aprendi com meu avô meu filho não se preocupe tanto porque 90% dos problemas que nós nos ocupamos não acontecerão e de fato é assim a vida quantas vezes a gente se preocupa se preocupa gasto energia fica ali ansioso a gente está na geração do estresse e termina não se acontecendo isso por que eu estou dizendo isso porque agora eu quero entrar também nos mitos e verdades acho que a gente devia fazer um painel assim Bichara sobre os impactos da reforma tributária ou sobre a própria reforma tributária porque de fato tem muita coisa que se está preocupada que não acontecerá e tem alguns mitos aliás deixa eu só dar uma notícia aqui para corrigir não é para corrigir mas para explicar a questão do minoxidil do botox não é uma notícia tão boa assim porque não está previsto existe a possibilidade na regulamentação o que tem relação aos medicamentos é que nós temos três alíquotas para medicamento nós temos a alíquota cheia que vários medicamentos são cobrados assim temos a alíquota reduzida e temos a alíquota zero que é específica para aqueles tratamentos que aí a lei que vai regulamentar é que não vai dizer quais são ainda não está garantido tem que se fazer o trabalho na regulamentação só para explicar isso a partir de saneamento que aqui foi falado eu assinei o plano nacional de saneamento básico do nosso país quando era ministro das cidades nós discutimos em vários níveis com estados com municípios com a nossa federação e ali nós fizemos um plano de até 2033 universalizar o sistema de saneamento básico e aí nós vamos voltar para o mesmo problema qual é o problema? é que nós não tratamos das questões estruturais porque ali existia uma previsão de investimento para se cumprir esse plano nacional de saneamento básico mas a gente termina deixando aquilo que seria compromisso estruturante no nosso país a gente termina por exemplo com um orçamento que é pulverizado então eu acho que a reforma tributária vai nos permitir a gente fazer algumas reflexões importantíssimas primeiro delas que nós vamos ter como ponto aqui que foi dito que é relevantíssimo é o da simplificação esse para mim é o maior benefício da reforma tributária nós precisamos apenas garantir que a regulamentação não desvirtui o que foi construído com o grande debate com a sociedade como um todo eu passei cinco anos de minha vida dedicada a esse tema e só a esse tema ouvindo muito discordando concordando mas divergindo concordando mas nós construímos um texto constitucional que se você disser assim é o texto que você Agnaldo queria não tem coisa que eu não queria que estivesse ali mas a gente tem a política que define a quantidade de votos necessários para se aprovar uma emenda constitucional no nosso país concordo qualificadíssimo da Câmara e do Senado Federal no Congresso Nacional então tem coisa ali por exemplo esse seletivo eu acho horroroso mas o Senado adotou e como é uma casa congressual bicameral nós tivemos que acordar para que se se aprovasse então o que eu quero dizer é o seguinte é que nós temos um sistema uma emenda constitucional que foi aprovada vamos ter uma regulamentação mas a reforma e a implementação do sistema ele não é estanque não é nós vamos ter inclusive que acompanhar para e passo os efeitos da reforma por isso que em 2026 quando se inicia por exemplo a transição para o CBS é também em caráter experimental nós vamos ter um alíquota teste para que nessa alíquota teste você tenha um potencial arrecadatório do imposto mas o que eu acho que é relevante é que nós de fato conseguimos mudar a estrutura do nosso país é preciso que agora nós estejamos eu não vou fazer consideração assim as questões até porque nós estamos esperando um texto que me parece que no dia 3 o grupo de trabalho vai apresentar esse texto e aí nós vamos entender se eu acho que eles vão perseguir isso que a regulamentação seja o retrato da emenda constitucional ou seja que se mantenham ali os princípios de simplificação de não cumulatividade por exemplo o Bichara ficou aqui tratou um ponto que foi a questão do crédito na nota fiscal na construção da emenda constitucional nós idealizamos uma nota fiscal Brasil e esse crédito se dá de maneira muito simples é ali o que está destacado e se acredita quando eu destacar na venda eu me debito e compenso automaticamente não há que se impor ao contribuinte o papel inusitado de agente arrecadador não é isso que foi a discussão construída na emenda constitucional então assim são alguns pontos eu estou só ilustrando que a gente vai mudando eu tinha como foi comentado aqui é bom a gente a gente esclarecer e as questões de de alíquota eu sempre diz eu nunca falei em alíquota eu acho nunca falei nesses cinco anos eu nunca não tenho uma fala minha dizendo assim vai ser tanto 26,5 vai ser 27 a alíquota vai ser a que a gente tem hoje que é muito alta eu garanto a vocês que é mais alta do que a gente pensa e por que ela é mais alta porque ela não é transparente a gente paga imposto sobre imposto a base de cálculo do imposto integra o que eu vou pagar quer dizer e aí ele é cumulativo e ele termina trazendo um dano muito grande então eu acho que o princípio da simplificação e da transparência é lógico tirando a não cumulatividade a neutralidade também são importantes mas esses vão nos instigar a termos a exercermos a nossa cidadania fiscal porque o brasileiro não se importa muito com o orçamento geral da união por exemplo ele acha que aquilo que é público está muito distante dele e ele não paga quando na verdade nós todos pagamos e aí essa vai ser a grande discussão nós vamos discutir para ter alíquota e para ter carga isso que o professor que me antecedeu falou que o ideal era você ter um IVA único para largar a base mas como a nossa federação é mais complexa do que o que a gente pensa os estados não toparam fazer isso então eu quero dizer que estou muito animado para que a gente possa regulamentar acho que é importantíssimo que todos nós participemos dessa discussão de forma ativa que tenhamos o tempo necessário para termos uma regulamentação que seja segura não é estou falando em política estou falando em técnica e nós temos ali espelhado o que o comando constitucional preconizou preconizou então essa é a ideia que nós temos e para isso isso só se faz dialogando eu acho que a reforma inclusive só foi aprovada porque ela foi construída na base de muito diálogo de divergência mas de diálogo de saber ouvir de saber falar saber ouvir na hora certa saber falar na hora certa então eu quero aqui exortar a todos a dizer o seguinte nós estamos assim imbuídos desse propósito e a reforma boa é aquela primeiro que se implementa se implementa porque não adianta também não se implementar e ao se implementar nós vamos corrigir porque vai ter muita coisa que vai precisar ser corrigida aliás nós vivemos no mundo tecnológico hoje tem coisa que a gente que não existia e cada dia mais você vai ter mais novidade que não está prevista na legislação de como se tributar isso nós vamos ter que fazer para e passo então eu não vou terminar com uma frase de efeito mas gostei muito da frase de efeito que o professor colocou não é possível amar e ter juízo então eu como amo o que eu faço talvez eu não tenha juízo muito obrigado a todos e como já invadimos o horário do almoço não há mais tempo para perguntas agradeço ao ministro Gilmar Mendes professor Carlos Blanco de Moraes professor Sidney e declaro encerrada essa mesa muito obrigado